Pelo menos oito pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira após a colisão frontal entre dois trens de passageiros na estação de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro. A cabine foi completamente destruída na batida. O condutor ainda está preso nas ferragens, mas consciente. Dezenas de bombeiros trabalham no resgate. Os feridos foram levados para hospitais da região e não correm risco de morte. O acidente aconteceu na hora do rush, por volta das sete horas da manhã, e o tráfego na cidade está funcionando com atraso. Quatro ramais da Supervia, que conecta a Baixada Fluminense à capital, passam pela estação de São Cristóvão.